Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Luciano Mella, aqui da Projeto Aquários Recife No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre filtro interno e algumas adaptações que nós podemos fazer para dar uma melhorada no nosso sistema de filtragem Tanto químico, quanto mecânico, quanto biológico, ok? Então aguarda só um momentinho que depois da vinhentinha a gente volta Bom pessoal, um dos nossos primeiros vídeos aqui no canal, que foi um vídeo muito pedido Foi como fazer um filtro caseiro utilizando cano de PVC Foi um vídeo que teve uma repercussão muito legal e o pessoal fez e gostou muito E eu queria mostrar para vocês agora, esse filtro aqui, da RS Electrical É o RS2000F, ele é um filtro muito bom, muito bom Ele já vem de fábrica com esses dois copos alongados Que permite que a gente consiga fazer aquele mesmo procedimento que nós fizemos com o cano de 45 Na montagem do filtro caseiro, nós podemos fazer agora aqui nesse filtro Uma grande vantagem também é que esse motor aqui, essa parte do motor aqui, ele tem uma capacidade de 1200 litros por hora Ou seja, é um motor muito forte, é um motor bastante forte, com um consumo máximo de apenas 25 watts E uma potência de subida de coluna d'água de até 80 centímetros Então 1200 litros só, é assim muito bom Então eu vou abrir aqui ele, vamos ver como é que ele é aqui por dentro, como é que ele vem Vem aqui a mangueirinha de oxigenação E aqui está o filtro O que a gente pode observar nesse filtro é que mesmo ele tendo essa parte de cima aqui, um motor pequeno, bem compacto Ele tem uma capacidade realmente de 1200 litros Eu vou posicionar aqui para ver se vocês conseguem ver 1200 litros por hora Tá? É móvel também E aqui nós temos, olha só Um copo alongado Que se divide Um copo alongado que se divide E que é completamente vazio Isso permite que eu coloque diversas mídias filtrantes aqui Eu posso colocar filtro de polímero Uma mídia de polímero, filtrante Como por higiene, por exemplo Eu posso colocar zeolita, posso colocar carvão ativado Posso colocar bioglass mini Posso colocar diversos tipos de elementos filtrantes É muito bom porque ele realmente tem um espaço bem legal E o preço desse filtro da Oxantec Da Oxantec não, da RS O preço desse filtro da RS é muito em conta Ele realmente vale muito a pena O custo-benefício é muito legal Então assim, além de ter um bom nível de oxigenação Você tem aqui na lateral a entrada de oxigênio Da mangueirinha de oxigênio Você pega a mangueirinha de oxigenação Coloca aqui O filtro fica dentro do aquário A mangueirinha lá fora Você regula aqui a quantidade de oxigênio que vai entrando no seu aquário Colocou lá Pronto Você direciona para onde você quer o jato E aqui você vai botar as camadas de mídia que você achar mais necessário No caso do seu aquário Isso vai depender de caso a caso Se o seu aquário produz Se os peixes do seu aquário produz mais dejetos, menos dejetos E aí a partir desse elemento, dessa informação É que você vai escolher as mídias que você vai colocar aqui Se você vai ter um reforço biológico Se você vai ter um reforço mecânico Ou se você quer um reforço químico, de filtragem química E esse filtro aqui tem sido muito usado também Como um filtro de apoio Se você tem, por exemplo, um canister No teu aquário Que o canister já está topado de mídia E você quer botar, por exemplo, o purigênio Você pode pegar, adquirir um filtro desse Ele é muito fino aqui Ele é fino, ele é discreto Você coloca lá no canto E você pode preencher ele com purigênio E fazer essa complementação aí na sua filtragem Ok? Então existem diversas possibilidades para esse tipo de equipamento Que é um lançamento da RS Electrical Que é o filtro RS2000 RS2000F da RS Electrical Muito bom, principalmente por causa do custo Menos de R$120 Eu sempre evito falar preço aqui no canal Porque o preço depende sempre de região para região Mas aqui em Recife custa menos de R$120 Um filtro desse com a capacidade de 1.200 litros Então a gente vê que realmente vale a pena Ok pessoal? Se você gostou do vídeo Deixa aí um like Compartilha aí o nosso canal Deixa aí um comentário Alguma pergunta Alguma dúvida que você tenha Pode deixar que a gente vai respondendo aí Na medida do possível Também na descrição aí desse vídeo Eu vou deixar o WhatsApp aqui da loja E você pode entrar em contato direto comigo Ok? Um grande abraço E até o próximo E até o próximo